Deixa eu te falar, a gente vai lá no advogado agora, o Lino, vamos almoçar, vamos no advogado, o Helder vai de pulo lá essa semana, que vai assistir na feira. Vai já, já, se vai de uma sala? Não, não vai, vai se adiantar, entendeu? Ah, sim. Vai de pulo, ó, que tem 50 mil, que eu confio aí? Ah, vou fechar aqui. Ah, tá lindo. Tem 50 mil aí, aí amanhã falta 40, né? Aí o resto fica pra aquela... Quando, carnaval? Esse devia, faltou 20, né? 20, né? Ah, logo. A gente tu zera aqui, os três eu vou pagar de advogado. Falei com ele sobre isso. Tá? Tu bota zerado, tá? Deixa eu te falar outra coisa. Cara, conversa com o Helder, cara. Pô, eu achei que tu tá lá, o dia todo com ele lá. Isso não é brincadeira não, Samão. O negócio tá sério, Samão, o negócio tá sério, bicho. Esses caras tão querendo foder com ele, talvez isso que é brincadeira. E outra coisa, ninguém tá segurando o veneno. Mas tu sabe como é que é peão, o peão não segura, pô. Rapaz, é foda, todo mundo é agoniado, todo mundo é gosteado. Todo mundo é agoniado, pô. Todo mundo é agoniado, pô. É doido, pô. É mil, né? É. E aí, quando é que ainda tem? Vai. 10, 20, 30, tá. Vai, 50 mil. Aí, tem. Vamos lá, velho. E aí, tem.